Olha, eu vejo a decisão da Marina de apoiar o Lula como muito coerente com os valores dela e que demonstrou uma grandeza dela, porque ela foi atacada de forma muito vil pelo PT, pela campanha do PT em anos passados, mas ela coloca as escolhas de programa, de agenda dela acima dessas rixas e dessa margo que ela talvez carregasse. E ela conseguiu arrancar do Lula um compromisso público, se ele vai cumprir ou não é outra história, mas as palavras estão ali, um compromisso público com a agenda ambiental e de proteção dos índios que a Marina traz como central para aquilo que ela acredita para a política brasileira. Eu considero a Marina um exemplo de pessoa de fé, e fé real na política. Fé real num nível que já foi usado, inclusive, por pessoas mais progressistas para atacá-la no passado, porque ela é de verdade, ela de fato acredita, ela de fato vai na igreja, há vídeos dela pregando, inclusive, enfim, é uma pessoa que traz a sua fé, mas que não permite. Acho que ela tem essa esperteza, já ou essa inteligência, ou essa sinceridade, que não permite que a sua fé seja instrumentalizada para um projeto político, para dizer que um candidato é ungido por Deus, é um favorito de Deus, ou qualquer coisa desse nível. A Michelle, que também é uma pessoa, pelo que me parece, de fé sincera, mas se permitiu. E, claro, ela não é uma bobinha manipulada, ela escolheu estar ali também. O ser humano é contraditório mesmo, é possível ter uma fé sincera e, ao mesmo tempo, estar se permitindo a instrumentalizar, manipular aquilo em nome de um projeto de poder, no caso do marido dela. E isso transparece também nas escolhas e no tipo de atuação política que a Michelle tem. E aí Vamos lá.